Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado, e no vídeo de hoje eu vou trocar o meu tempo de tela do celular por tempo de leitura. Bom, eu vi essa ideia há bastante tempo já lá no canal do Jack Edwards, que é um booktuber gringo bem famosinho, e aí, mais recentemente, o Geek Freak, né, o GF, fez um vídeo também trocando o tempo de tela do celular, todas aquelas horas que a gente passa assistindo e mexendo no celular, por tempo de leitura. Ou seja, ele pegou ali nas configurações o tempo exato que ele passou em cada diazinho da semana, e aí, por exemplo, se dava 8 horas de celular naquele dia, ele ia, então, ler durante 8 horas. Basicamente é isso, trocar o tempo de tela por tempo de leitura, e desde que vi, fiquei muito tentado a fazer, porém, eu uso o meu celular pra gravar, então ficaria muito difícil de eu conseguir gravar, mostrar pra vocês esse tempo de tela e tudo mais, então eu nunca tinha feito. Só que agora eu tô com um celular novo, então eu consigo mostrar pra vocês o meu tempo de tela, e ainda assim, gravar aqui. E pra me dar um start ainda maior, o que que está acontecendo agora, enquanto eu gravo esse vídeo? A Maratona Literária de Inferno, a MLI. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, né, então já está tendo o Esquenta MLI, a live do GF, pra se preparar pra MLI, que começa, aliás, na meia-noite de sexta pra sábado, e um dos desafios da MLI é justamente trocar o tempo de tela pelo tempo de leitura. Então, esse vídeo vai até servir pra mim pra um desses desafios. Eu não vou ler nenhum dos livros que eu tinha separado pra TBR da MLI durante esse vlogzão de leitura, porém, esse desafio do tempo de tela, eu já vou contar pro desafio da MLI. Deu pra entender? Acho que sim, né? Só que tem um ponto também, diferente do GF e do Jackie Edwards, que fizeram durante uma semana inteira, não tem como eu fazer durante uma semana inteira, porque durante a semana eu trabalho, então ficaria uma loucura pra eu conseguir conciliar tudo isso, né? Então, eu decidi fazer num final de semana, mais especificamente sexta e sábado, porque eu tenho um tempinho a mais, né? Porque eu já vi aqui que a média minha de celular é de seis horas. Então, sei que eu não ia conseguir num dia normal de trabalho, ler durante seis horas, né? Encaixar aí essas leituras durante seis horas no dia. Então, eu decidi fazer durante sexta e sábado só. Daí, eu vou escolher os dois dias que eu mais passei tempo no celular. Só que vocês vão ver, até que é bem parecido. Eu tenho uma média aí de horas por dia bem, bem, bem parecida a cada dia. Ó, vou deixar aqui do lado pra vocês verem o quanto eu passei no celular em cada dia. No domingo, foram cinco horas e cinquenta e um minutos. Usei muito o Instagram, né? Na segunda-feira, que foi o dia que eu mais passei no celular, eu passei seis horas e oito minutos. Na terça, cinco horas e quarenta minutos. Na quarta-feira, cinco horas e cinquenta e seis minutos. Eu assisti muito o YouTube nesse dia. Na quinta-feira, que foi o dia anterior, eu passei três horas e cinquenta e cinco minutos. Inclusive, foi o dia que lançou o Threats, né? Que é a nova rede social aí do momento. Muito parecido com o Twitter. E eu passei muito tempo lá. E hoje, sexta-feira, até então, eu passei duas horas e quarenta e sete minutos. Mas acho que esse aqui também vai ficar bem baixinho, que nem na quinta. Porque hoje, a partir de agora, eu vou estar gravando e vou estar lendo, de fato. Vou tentar não usar tanto assim o celular, né? E como eu falei pra vocês, eu vou escolher os dois dias que eu mais usei o celular. Que são segunda-feira, seis horas e oito minutos. E quarta-feira, cinco horas e cinquenta e seis minutos. Então, hoje, sexta-feira, eu vou me desafiar a ler essas cinco horas e cinquenta e seis minutos. Da quarta-feira. E amanhã, no sábado, eu vou me desafiar a ler essas seis horas e oito minutos. Espero que dê certo. E eu já até escolhi alguns livrinhos aqui, né? Porque eu pensei, ah, não. Já vou meio que tentar fazer uma TBR pra esse vlogzão de leitura de dois dias, né? De intensa leitura. E eu peguei quatro livros. O primeiro é o Desafio do ICM Deus, que é o novo lançamento da Galera Record, de Aidan Thomas. E eu tô super, super animado. Separei também A Caçadora de Árvores, da Marie Pavlenko. É uma autora francesa. Não sei muito bem, mas eu sei que tem um negócio de meio ambiente. É meio que uma distopia, sabe? Então, tô com alta expectativa. É um livro curtinho. Tem Vórtices, também, do Gustavo Rossebi. Eu acabei de ler um livro do Gustavo Rossebi, que foi Missão Carbúnculo. Falei no meu vídeo de leituras de junho. E eu gostei pra caramba, pra caramba mesmo. Então, tô animado pra esse lançamento dele, também, que saiu pela Editora Jangada. E, por último, um romancezinho que tá todo mundo comentando, que é Hoje, Depois, Amanhã, da Rachel Lynn Solomon. Eu já vi bastante gente falando dessa história. Então, estou curioso pra saber o que todo mundo tá achando. E, pra começar, eu vou pegar o Desafio dos Semi-Deuses. Bora lá! Vocês viram aí que o GF tá em sprint, né? Na live, zona dele de esquenta pra MLE. Então, já, já vou começar. Na verdade, vou começar agora. Já tô aqui preparado. Já me acomodei aqui no meu sofá. Então, ó, bora lá. Peguei aqui o meu cronômetro. E agora é isso. Cinco horas e cinquenta e seis minutos, ó. E iniciar. Agora já tava lendo. Então, bora de leitura. E aí, gente? Ó, estou lendo. Há três horas e quarenta e seis minutos. E eu já tô morrendo de sono. Porque são onze e vinte e dois da noite. Porque eu comecei a ler muito tarde. Eu fui começar a ler, era tipo cinco e pouca da tarde. Eu deveria ter começado antes. Por quê? Porque, obviamente, que eu não ia ler quase seis horas, né? E ininterruptas. Então, eu parei pra fazer outras coisas, pra comer, enfim. E agora, já vai dar meia-noite. E eu só li três horas e quarenta e seis. A meta era cinco horas e cinquenta e seis. Isso dá mais ou menos até uma e meia da manhã. Mas tô com sono. Não sei se vou conseguir. Mas vamos ver. Mas, sobre o livro, né? Desafio dos Semideuses. Cheguei na página trezentos. Falta bem pouquinho pra eu terminar. Falta sessão tapazes. Então, falta muito, muito pouco. Então, pelo menos, eu sei que eu vou terminar esse daqui. Porque eu quero muito terminar, porque eu estou adorando. Nossa, gente. Eu tô amando muito. Muito mesmo. Tá se tornando aí um cinco estrelas, tá? Vamos ver o que o final me espera. Mas eu tô curtindo muito. Eu já tava esperando que fosse realmente ser cinco estrelas. E, olha, tá sendo. Então, vamos ver e vamos ler mais, né? Meus amores, que fim de noite caótico e com muitas emoções. Eu terminei quatro horas e quarenta. Eu estou indo dormir agora, porque eu tô com muito sono. É uma e quinze da manhã. Já tá bem tarde. E a meta desse dia, né, de hoje, era cinco horas e cinquenta e seis. Então, tá faltando uma hora e dezesseis. O que eu vou fazer? Vou continuar amanhã, né? Que a meta de amanhã é seis horas e oito minutos. Então, vai ser sete horas e façam as contas aí. Então, eu vou continuar esse daqui amanhã de manhã até dar os cinco e cinquenta e seis. Depois, eu coloco zero e conto mais seis horas, porque amanhã é sábado. Então, amanhã, ó, realmente não vou precisar fazer nada. Hoje, eu tive que começar um pouquinho mais tarde, porque eu ainda trabalhei na parte da manhã e tals. Porém, a boa notícia é que terminei o desafio dos semideuses, mas também vou guardar pra falar sobre ele amanhã, né? No caso, o próximo take pra vocês. Então, é logo, logo pra vocês. Mas, já adianto que, nossa, eu amei. Eu amei. E, tipo, a cada página que eu ia passando, eu me surpreendia mais e mais e mais. O final desse livro, eu tava, assim, de boca aberta, sabe? De queixo caído. E, como se não bastasse, Taylor Swift ainda tirou todo o meu juízo no final dessa noite. Porque, hoje, o site de júri, quando eu tô gravando, lançou a nova versão, né, do Speak Now, Taylor's Version, que eu amei. Inclusive, fiquei ouvindo o dia inteiro. E aí, eu tava vendo aqui as notícias do show, e vai ter clipe novo. Ela convidou Taylor Lautner pra subir. Ainda teve long live no show, e eu amo essa... Eu tenho até tatuado a letra de long live aqui, pra vocês terem noção de quão especial é pra mim. Então, assim, gente, aqui, final de noite, assim, cheio de emoções, né? Mas, agora, eu vou dormir pra amanhã, né? Acorda cedo, porque amanhã eu quero passar o dia inteiro lendo e ouvindo o Speak Now. Bom dia, amores! E aí, como é que vocês estão? Então, pra mim, se passou aí quase 12 horas... Não, menos. Umas 8 horas, né? Dormi, acordei, já tomei banho. Estou renovado pra esse dia de muita leitura. Pra vocês, se passou só, o quê? Uns 2 segundos, de um take pra outro, né? Mas, estou aqui para falar do Desafio dos Semideuses. Que, nossa senhora, gente, se tornou um dos melhores livros que eu li esse ano, tá? Entrou já direto pro round preferidinhos. Eu realmente tô muito, muito, muito apaixonado por essa história. E eu tô doido pro segundo volume. Porque eu nem sabia que ia ser uma série. Aí, quando eu terminei, terminou com uma grande abertura pra um segundo volume. E eu fiquei assim, gente, como assim? Eu achei que ia ser só um volume, né? Aí eu fui prestar atenção que, aqui atrás, sempre tinha escrito livro 1 de Portadores de Sol. Então, deve ser até uma série aí, com mais alguns livros, pelo menos trilogia, né? Mas, enfim, aqui, a gente vai ver, basicamente, uns Jogos Vorazes LGBTQIA+. Por quê? Porque é muito isso. São várias provas que esses semideuses vão ter que lutar entre si pra conseguir ter ali um vencedor. E o perdedor vai morrer. É basicamente isso. Pra mim, de cara, eu fiquei, gente, isso aqui é uns Jogos Vorazes. Só que é um Jogos Vorazes ainda melhor. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra falar sobre Jogos Vorazes porque eu não gosto tanto assim. Eu gosto muito do primeiro. Os outros dois eu não gosto tanto. Mas eu acho que esse daqui ainda é melhor, sabe? E ainda tem muita representatividade. Inclusive, representatividade é a primeira coisa que eu quero falar. E aí vocês vão entender por quê. Aqui é rechado de pessoas não binárias, pessoas trans. Tem até deficiente auditivo aqui. Então, é muito diverso. E eu gostei demais disso aqui. Porque Aidan Thomas, se eu tiver errado, vocês me contem nos comentários. Mas eu acho que ele é uma autora trans e não binária. Óbvio que vai ter deficiente físico, deficiente visual. Vai ter pessoas trans, pessoas não binárias, etc. no mundo. Mas a gente tá acostumado a viver o quê? A ler histórias, a consumir histórias com pessoas naquele padrão ali da sociedade, né? A maioria das vezes, brancas, héteros, cinza, etc. Então, aqui eu achei muito, muito, muito legal a escolha dos personagens e da importância deles, sabe? Nossa, eu amei muito como a representatividade é abordada aqui. E por que eu comecei falando isso? Porque os criadores do mundo, né? Sol e Terra são divindades não binárias. E justamente por isso a gente vive num mundo aqui em que tudo isso, né? É muito bem visto. Aliás, não tem nenhum tipo de preconceito. É completamente intrínseco à vida das pessoas. Então, só aí já me ganhou horrores. Mas aí, do que que se trata, né? De como é composto esse mundo? Basicamente, Sol criou todo o universo. Junto de Terra, né? Os dois criaram todo o universo e deram vida a crianças divinas também, né? Que são deuses. Só que tem alguns tipos de deuses. Os deuses ouro, que são os mais, assim, tá no topo da pirâmide social, sabe? São os mais importantes, entre mil aspas. Mas são vistos pela sociedade como os mais importantes. Tem os deuses Jade, que são um pouquinho mais inferiores do que os ouro. E tem as obsidianas. As obsidianas, que são vingança, caos e chupa-cabra, desde o início dos tempos, né? Tem um temperamento meio ruim. E isso acaba gerando uma grande revolta dessas obsidianas. E eles vão tentar dar o golpe, sabe? Só que Sol, obviamente, vai tentar reverter essa situação. Só que a escolha que ele faz pra tentar salvar o mundo disso, né? Dessa revolta, é se sacrificando. Então ele se sacrifica e aí, beleza, consegue restaurar a ordem no reino. Só que isso vira meio que uma tradição. A cada dez anos, uma pessoa precisa ser sacrificada pra que essa ordem continue e não volte a ser esse mundo das sombras, né? Que as obsidianas queriam fazer. E é por isso que é criado o desafio dos semideuses. A cada dez anos, alguns semideuses, dez semideuses, aliás, são selecionados pra competir. E o primeiro, o ganhador, vão ser algumas provas, né? Que vão contando pontos e tals. O primeiro da lista vai se tornar o portador do Sol e o último vai ter que ser sacrificado. Isso acontece a cada dez anos e tals. E o Theo, que é o personagem principal, que é inclusive um menino trans, ele não tá muito preocupado. É o dia dessa convocação pro desafio dos semideuses, né? Mas ele não tá preocupado porque ele é filho de uma deusa Jade. Então ele sabe que ele não vai ser escolhido pra esse desafio. Por quê? Porque sempre, 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 em toda a história, só quem é escolhido são os filhos dos deuses ouro. Então são os semideuses ouro. Porque tem toda uma questão aí hierárquica, né? Como eu falei, são vistos como mais importantes. Então esses semideuses, desde muito novos, vão ser preparados, inclusive vão pra uma escola especial pra esse desafio. Eles não se misturam com os seres humanos também. Já os Jade, não. Eles vivem ali no meio dos seres humanos. Não tem essa coisa de exclusividade, não. E sempre são escolhidos só os semideuses ouro. Porém, todo mundo fica extremamente surpreso quando o Theo é escolhido. Sendo um filho de Jade. E ele não é o único. Porque o Shil, que também é um filho de Jade, que é o filho do deus Azar, ele é escolhido. Ele tem só 13 anos. Eu me compadeci muito do Shil. É escolhido também. Todo mundo fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso nunca aconteceu. E não é só um filho de Jade. São dois filhos de Jade. E sim, é muito loucura, né? E aí, obviamente, que eles vão ter que lutar muito pela própria vida pra conseguir não serem os últimos colocados desse ranking, né? Desse desafio, dessas provações, que é como eles falam, pra não ser sacrificado. Só que como eu falei, os semideuses Zoro são muito treinados desde muito pequeno. E o Theo e o Shil, eles não são treinados, assim, nem um pouco. O Shil, coitado, nem poder tem. O Theo, pelo menos, tem asas. Inclusive, essa parte da asa, nossa, é muito tocante. É muito, muito, muito emocionante. Porque vai falar muito sobre a transição dele, né? Enquanto um menino trans. É muito, muito, muito tocante mesmo. Muito bonito. E a história vai se desenrolar a partir daí. Eu confesso que o início eu achei bem confuso. Tá? Bem confuso mesmo. Eu não sei se é porque eu não sou tão leitor de fantasia, assim. Mas eu tava assim, meu Deus, gente. Esse monte de nome, esse monte de deus. Eu não tô entendendo nada. Nada, nada, nada. Mas aí, conforme a história foi passando, eu fui me acostumando. E aí eu já tava super imerso na história depois. Super imerso mesmo. Então, assim, deu certo depois. A escrita de Aidan Thomas é sensacional. Eu já conhecia desde Os Grotos do Cemitério, que também virou um dos meus preferidos do ano passado, se não me engano. Então, mais um preferido. Aidan Thomas já posso falar que é uma dos meus autores e as preferidas da vida. E eu amei tanto que eu li praticamente numa tacada só. Vocês viram aqui. A construção de mundo eu achei bem simples. Apesar de não ter entendido logo no início. Mas é muito legal, muito legal mesmo. Essa coisa de deuses, divindades e tal. E logo de cara, a gente acha, a gente tem faíscas de um romancezinho. Vocês sabem que eu adoro um romancezinho. Porque o Theo tem uma rixa, uma implicância muito grande com o Aurélio. Que é um ouro, né? Um semideus ouro. Ele é filho da deusa fogo. A gente já consegue enxergar ali uma coisa aí na Miss Lovers. A gente consegue enxergar que vai ter um tiranã ali. Que eles tenham passado juntos, inclusive. Que vai demorar um pouquinho pra gente saber o que é. Como foi esse passado. Mas a gente vai descobrir. Então eles têm passado juntos ali. Tem uma grande coisa aí na Miss Lovers. Porque ele tem uma implicância muito, muito grande mesmo. Com esse Aurélio. E eu acabei amando. E esse livro, surpreendentemente, é muito engraçado. Eu não estava esperando que fosse ter tantas piedinhas. Inclusive piedinhas super atuais, sabe? Tem personagens extremamente carismáticos. Mesmo aqueles que são criados pra gente não gostar. Sabe? Tem uns personagens aqui que são odiosos. Mas ao mesmo tempo são super carismáticos. Eu pessoalmente amei o Shil. Amei, amei. Era um dos meus personagens preferidos. A Nia também é muito legal. Que é a melhor amiga do Theo. Mas o Shil. Que é esse Jade, filho do azar. Nossa, ele ganhou muito meu coração. E ele também é um menino trans. Inclusive, assim, abre parênteses. Eles têm uma cena específica. Porque eu falei, né? O Shil tem 13 anos. Ele é muito novo. Tem uma cena específica que ele vai conversar com o Theo sobre isso. Ele até fica assim. Ah, eu posso te perguntar uma coisa? Ah, eu tô com vergonha e tal. E aí ele acaba tirando algumas dúvidas que ele tem com a transição, né? Do Theo. Sobre tomar hormônios, né? Testosterona e tal. E é muito tocante, sabe? Eu até marquei aqui essa página. Porque realmente mexeu muito comigo. Que eles falam sobre esse processo da transição. Como é único e singular pra cada um. Como é muito difícil você se enxergar num corpo em que você não enxerga como seu, sabe? Diferente do que você é. De como essa autoaceitação. Não é nenhuma aceitação das pessoas. Mas um entendimento sobre si mesmo muito complicado e doloroso, né? Até você entender de fato quem você é e ser feliz com isso. Nossa, eu achei essa parte muito delicada. Muito bonita. Muito tocante, sabe? Porém, o ritmo do livro é frenético. Eu falei pra vocês que eu li numa tacada só, né? Li super rápido. Porque é o intuito do vídeo. Mas o ritmo realmente é muito, muito, muito frenético. Por conta dessas provações. Então, é muito instigante você estar lendo uma prova em que eles estão praticamente tentando se matar alguns, né? Estão tentando matar o outro. Estão tentando lutar pela própria vida. E cada prova tem um elemento muito específico. Tem um desafio muito específico. Então, isso deixa a fluidez da história mil vezes maior. É basicamente um jogo de vorazes LGBTQIA+. Sério. O final dessa história é incrível. Tem um plot aqui que eu acho que vocês podem imaginar. Porque se a gente for parar pra pensar em livros YA de fantasia, não é tão uau assim. Mas, ainda assim, eu fiquei muito chocado. Muito, muito, muito chocado. E foi a abertura perfeita pra um segundo volume. Eu não tava nem esperando que eu fosse passar quase 15 minutos falando desse livro só. Eu não sei quantos minutos vão ficar aí editados. Mas, enfim. Falei muito, muito, muito. Mas, eu quero que todo mundo leia. Sério. Todo mundo tem que ler O Desafio dos Semideuses. Porque é muito bom. E, como eu falei ontem, eu não consegui ler às 5 horas 56 minutos, né? Porque eu comecei a ler muito tarde. Então, eu vou continuar a meta de ontem, hoje. E ainda tem a meta de hoje, né? De 6 horas e pouco. Então, tá aqui, ó. 4 horas e 40, que foi o que eu parei ontem. E eu vou começar a ler Vórtices, do Gustavo Rousseb. Que eu acho que é uma distopia, né? É uma distopia nacional. Eu já li outro livro do Gustavo super recentemente. Porque tem uma semana que eu li e eu gostei. Então, eu tô com altas expectativas. E esse aqui é bem menorzinho. Será que eu consigo ler em uma hora 16? Que é o que falta? Eu acho que não. Não sou tão leitor assim, né? Tão rápido. Mas, enfim. Vamos pelo menos começar. E aí, obviamente, que quando terminar, eu venho aqui falar pra vocês. Gente, bati a meta de ontem. Agora. E é meio de 40. E olha, li... Opa, gente. Vai fazer muito reflexo porque eu tô na frente da janela. Mas tá aqui, ó. 5 horas e 56 minutos. Que era a primeira meta. Assim, consegui. Eu passei, inclusive, dos 50% de Vórtices, tá? Eu li pra caramba. Porque é um livro muito rápido também. E, gente, eu tô muito chocado. Muito surpreso. Assim, passadíssimo com esse livro. Porque eu falei pra vocês que eu já tinha lido um livro do Gustavo, né? Que é o autor. Há uma semana atrás. E esse é completamente diferente. É muito mais adulto. Muito mais complexo. Tem essa coisa distópica, né? E o livro que eu tinha lido do Gustavo Rousseb. Que era Missão Carbúnculo. Era uma fantasia infanto-juvenil. Então, assim. Esse aqui tá muito diferente. Porém, tá muito bom. Eu tô muito feliz que, pelo menos até agora, As leituras que eu tinha escolhido Estão sendo muito positivas. E estou animado pra continuar o vídeo. Vou parar agora que deu, né? Aí, 5 horas e 56 minutos. Pra editar um Reels que eu fiz. De unboxing. Que veio esse... Essa belezura que eu estava muito animado pra chegar. Esse brilho é meu. Do Ryan lançá-la. Foi o lançamento de junho. Da editora Nassi. E aí, chegou agora pra mim. Na verdade, chegou um dia antes que eu tô gravando esse vídeo. Aí, eu já tinha gravado o unboxing. Mas não tinha editado. Vou editar e postar em Reels. E Shorts aqui no YouTube também. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Já vai ter saído o unboxingzinho rápido, né? Desse livrinho aqui. Então, vão lá assistir depois também. Então, vou fazer isso. Devo almoçar também. E depois, voltar pra essa leitura. E, obviamente, que vou reiniciar, né? O celular. E a meta de hoje é 6 horas e 8 minutos. Tô até um pouco preocupado. Porque eu só vou conseguir ler até mais ou menos umas 7 e meia da noite. E agora vai dar 1 da tarde. Então, 6 horas e 8 minutos é mais ou menos 7 da noite. Se eu ler sem parar. O que provavelmente não vai acontecer. Então, tô com medo de não conseguir bater a meta de novo hoje. Mas, enfim. Né? Vou tentar. Tô muito, assim, animado com essas leituras. Então, pode dar muito bom. Veio aí, galera. Terminei. Vórtices. E, ó. Estou em 32 minutos. Já pausei aqui. Ainda falta, ok? Mais ou menos 5 horas e meia. O que dizer desse livro? Esse livro, gente, é uma mistura de Blake Crouch. Sabe? O autor de Matéria Escura. Recursão. Com Chico Xavier. Nosso Lá. É Nosso Lá o nome daquele filme? Que também tem livro? Que, enfim. Tem lá Chico Xavier. Eu não sei porque eu não venho o filme. Mas eu sei a ideia. Então, é basicamente a fusão de Blake Crouch. Toda a sua ficção científica. Com aquela coisa do além-vida. Do pós-morte. Do espiritualismo. De Chico Xavier. E eu definitivamente não me estava esperando por isso. Mas, assim. Foi um livro muito bom. Muito, muito bom. Eu tô até muito surpresa, assim. Porque, logo de cara, foi pra um lado muito diferente do que eu tava imaginando, né? Com esse toquezinho aí de Chico Xavier. Eu não tava esperando nem um pouco por isso. Pra mim, seria uma ficção científica e ponto, sabe? E eu achei que foi tão bem desenvolvido essa parte. Essa fusão entre as duas coisas. Que eu acabei dando quatro estrelas. Já adiantando aí. Antes de falar um pouco sobre o livro. Sobre a história em si. Porém, teve alguns pontos aqui. Que eu achei desnecessários. Se tirasse, não faria muita falta. O livro foi por isso que não foi cinco estrelas. Mas, acabei dando quatro estrelas, né? Aqui, a gente vai acompanhar a história da Marissa. Ou Marissa. Enfim. Dá a entender que se passa no Brasil também. Ela tem um filho que tá há muito tempo. Mais ou menos uns cinco anos em coma. E detalhe. Ela e o marido dela, né? Vivem num mundo muito, assim, futurístico. Sabe? Tem muitas outras tecnologias. Parece ser uma coisa mais pro futuro. Mais evoluído cientificamente, tecnologicamente, etc. Inclusive, nesse mundo aqui, as abelhas foram extintas. Não existem mais. Agora, as abelhas que existem são feitas como se fossem robôs, sabe? São feitas por humanos mesmo. Então, elas foram feitas pra conseguir reverter a situação em que essa extinção das abelhas deixou. Porque, né? O mundo meio que entrou em colapso. Não só isso, mas teve algumas outras coisas com relação a que esse mato global. O livro fala um pouco sobre essas consequências do uso desenfreado dos insumos da natureza, né? Pelos seres humanos. E como que isso afetou a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, como que a sociedade conseguiu evoluir por conta disso, né? Cientificamente e tecnologicamente. E aí, voltando pra história da Marissa. Ela tá com esse filho em coma há muito tempo. E, obviamente, que isso, né? Deixa ela em estado, assim, de nervos. O autor não aborda isso, mas a gente consegue perceber que ela tá até em depressão, né? Porque é muito... fez muitos anos que ela tá vivendo a situação... É... que ela tá vivendo essa situação. E uma alternativa que ela encontra é... Ir atrás de um médico que ele não se denomina médico. E esse cara criou uma máquina que consegue tirar a consciência de um ser vivo. E ir pra um estado, assim... Eu não sei nem explicar direito. Mas ir pra um estado em que todas as consciências desligadas ficam, sabe? E consegue até ir de um corpo pra outro. Essa consciência. Ele já testou em chimpanzés. E ele meio que conseguiu comprovar essa teoria. Porque a consciência de um chimpanzé, quando ele veio a falecer, passou pra um outro chimpanzé que tava participando ali do experimento. E aí agora, pela primeira vez na vida, ele vai tentar num ser humano, que é a Marissa. Porque a intenção dela é que essa consciência dela, ela vai ser induzida a entrar em coma. Pra consciência dela conseguir se... sair, né? Se esgueirar da mente dela. E encontrar o filho dela e falar... Vamos, filho. Vamos voltar, né? Porque ela entende que o filho dela tá perdido em algum lugar aí desse mundo desconhecido. E o próprio Alcino, né? Que é o doutor. Ele não sabe de muita coisa. Ele não sabe o que é esse mundo. Ele só sabe que esse além, ele é formado de várias vórtices. E vórtices, eu pelo menos não sabia, pra quem não sabe, é esse movimento espiralau. Espiralau, tá certo? Esse movimento de espirais, sabe? Até me lembrou o Junji Ito, que quem leu o Junji Ito vai saber o significado das espirais lá. Mas enfim. As vórtices são isso. E ele até fala bastante coisa de ciência aqui, explicando por que que tudo é feito de vórtices e tudo mais. E aí, então, ela vai mergulhar nesse experimento. Ela vai, de fato, ir pra essa coisa cinzenta, essa coisa nebulosa, esse estado aí que ninguém nunca conheceu, nunca foi na vida, né? Pra tentar salvar o filho. E é por isso que eu acho que tem muito, muito, muito dessa coisa de Chico Xavier. Porque o livro vai tratar, sei lá, 60% desse plano espiritual aí. Vai tratar, inclusive, muito sobre a fé de que aquele experimento vai dar certo, né? E de que vai ser salvo. E ela vai até visitando alguns locais específicos nesse além, que é pra onde ela vai. E esse além, ele até se materializa de formas diferentes. Em cada vezinha que ela para lá, ele vai se materializando com alguns elementos diferentes a cada vez que ela vai. Então, pra mim, foi muito, muito, muito uma viagem, assim, espiritual, sabe? Eu acho que se você segue a religião espírita, até pode ter uma experiência bem positiva. Tem até uma parte que vai pro reino dos mortos e tal. Não vai pro reino dos mortos, mas fica próxima. Enfim, falando sem dar muitos spoilers. Então, meio que o autor brinca nesse equilíbrio entre ficção científica e o mundo espiritual, sabe? E, como eu falei, eu acho que foi brilhante. Foi muito bem desenvolvido. Tem uma carga emocional muito, muito, muito grande. Principalmente no final. Nossa, eu senti muito a dor dessa mãe. Tem uma surpresa no final, uma surpresa bem sutil, assim, que eu amei. Eu amei. Eu não vou contar, óbvio, porque é spoiler, mas eu amei muito. Porém, falei pra vocês que tinham algumas coisinhas, né, que eu não curti. Essa questão do mundo moderno, desse contexto diferentão e tecnológico, eu acho que não foi tão bem explorado como poderia ter sido. Porque, como já mencionei, né, 60% da história se passa nessas viagens aí que a Marissa faz com a consciência. Então, essa coisa da tecnologia, do mundo onde eles vivem, fica bem segundo plano. E seria muito legal se a gente pudesse saber mais disso, sabe? Ou até como que isso, de fato, impactaria na história principal. Tem ali uma certa importância, mas é uma importância, sim, que poderia até ser escrita de outra forma. Por isso que eu acho que essa coisa da ficção científica mesmo, eu acho que poderia ter sido mais forte. Eu acho que só incrementaria ainda mais a história. Mas um ponto que esse me incomodou mesmo foi o primeiro capítulo. Que, na verdade, eu acho que é um prólogo, ou não sei, mas é o primeiro capítulo, sabe? Por quê? No logo primeiro capítulo, a gente tem um personagem, que é o Antônio, e a gente vai entender que ele é um médico que salvou 500 mil vidas, assim, no mundo inteiro. Porque o mundo passou por uma grande pandemia causada por um vírus mortal que dizimou milhares e milhões, na verdade, de pessoas aqui. Foi cerca de 20% da Terra. É uma parada bem, bem catastrófica. E esse cara, ele é super importante. E o autor coloca isso e depois esquece. A gente vai entender qual é a conexão no final, mas ainda assim eu acho que ele conseguiria fazer essa conexão. Ele conseguiria finalizar a história do mesmo jeito que ele finalizou sem esse primeiro capítulo. Por quê? Porque eu fiquei a história inteira querendo entender e achando que a história, em algum momento, ia se desenrolar, né? Ia desaguar nessa pandemia catastrófica, sabe? E definitivamente não, 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 não mesmo. Isso é esquecido completamente. O rumo da história é outro, mega diferente. Então isso me incomodou, sabe? Mas é uma história muito bonita. Como eu falei, o final, nossa, é muito emocionante. Vai te fazer refletir sobre muitas coisas. Vai te fazer ficar emocionado. Com certeza absoluta. Se você tem um coração, você vai ficar emocionado com essa história. E eu não estava explorando, gente. Ó, literatura nacional de altíssima qualidade. Quatro estrelas. Tem o selo que abre a letrada de qualidade, tá? E estou muito feliz que até agora todos os livros foram muito bons. E pra continuar esse vídeo, né, essas horas aí, a mais que eu ainda tenho de leitura hoje, eu vou com A Caçadora de Árvores, da Marie Pavlenko, que é uma autora francesa, falei pra vocês. E eu acho que vai ser um pouco parecido, assim, a vibe de viver num mundo diferentão, mais futurístico, em que as coisas deram muito errado pros seres humanos, porque eu meio que senti que essa é a vibe. Não sei se realmente vai ser isso, né, mas vamos ver. O que dizer sobre A Caçadora de Árvores? Eu já avancei umas 60 páginas. Esse é um livro super curto. Tem, tipo, 180, eu acho. Foi só eu falar que todos os livros estavam sendo maravilhosos. Que bom, né? Mas, agora, eu dei uma pequena parada. Por quê? Porque meu amigo, Rafael Wagenfelder, aqui, ó, está fazendo live no Instagram. Porque ele lançou, um dia antes que eu tô gravando esse vídeo, o Mistério da Casa Incendiada, né, que saiu, inclusive, pela Nassi. Tô esperando o meu exemplar físico chegar. Tô super animado pra ler. E aí, ele tá falando um pouquinho sobre o lançamento, né, aqui, ó, Rafael. E estou assistindo, vou parar um pouquinho agora pra assistir. E a live começou agorinha. São, tipo, 3 e 8. Começou faz uns 7, 8 minutos, né. Vou parar um pouquinho pra assistir, depois eu volto a ler e venho aqui contar. Gente, eu terminei A Caçadora de Árvores. E eu li muito rápido, tá? Tudo bem, é um livro curto. Falei pra vocês que é um livro bem curto, menos de 200 páginas, mas eu li muito rápido. Tipo, são duas... Deu, né? 2 horas e 7 minutos de leitura, então ainda faltam uns 4 horas pela frente, né. Ainda falta exatas 4 horas, né. Porque é 6 horas e 8 minutos que eu tenho pra ler hoje. Mas, enfim. Esse livro foi, assim, bonitinho. Imaginando o Uau, que nem foram os outros 2 que eu li antes. Por quê? Aqui a gente também vai ter essa coisa de mundo futurista, né. A Terra, ela já tá bem, bem, bem destruída pelo ser humano. O mundo em que as pessoas vivem aqui, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia. Mal existe árvore, rio, lago, animaizinhos bonitinhos, sabe. É realmente uma situação, assim, de pura seca e uma situação extremamente tenebrosa. Que as pessoas mal têm alimento. A água que eles têm é uma água bem diferente, que é uma água em gel. Então eles nem conhecem a água que a gente tem, é líquida e tals. E a gente vai estar inserido especificamente num vilarejo, que parece ser uma comunidade bem pequenininha mesmo. Em que as pessoas sobrevivem através de caçadores que caçam árvores. Por isso que é a caçadora de árvores. Por quê? A ideia é que esses caçadores peguem essas árvores, né. Que são mais difíceis hoje em dia de conseguir achar. Porque elas são valiosas pra quem tem mais dinheiro. E pra vocês terem ideia, essas árvores são usadas pra essas pessoas terem mais dinheiro. Mais pra decoração, pra uma coisa bem supérflua, sabe. E aí esses caçadores dão essas árvores pra quem tem poder aquisitivo pra comprar. E com esse dinheiro, com essas trocas, eles vão acabar conseguindo de fato alimentos e água em gel. Pra sobreviver. Então é como se fosse um escambo, sabe. De árvore por outras coisas. E tem uma anciã, uma senhora bem idosa nessa comunidade. Que fala, ah, nos tempos antigos, as árvores que davam vida. E hoje em dia vocês matam e tão achando que é assim que vocês tão vivendo. Né, mas na verdade se a gente cultivasse as árvores. E aí sim que ia criar vida. E tinham animais antigamente, tinham mares, lagos, etc. Só que ninguém dá bola pra ela. Principalmente a protagonista. Que é a Sama'á. A Sama'á, o pai dela era caçador. Só que ele acabou morrendo numa dessas idas pra caça, né. Isso também é super perigoso. Porque tem algumas feras aí que acabam atacando, né, os caçadores. E o sonho da vida dela é se tornar uma caçadora então, né. Pra seguir aí os passos do pai. Só que nessa sociedade só homem pode ser caçador. Mulher não. Aí o que ela faz? Ela se foge. Vai ter um dia que ela vai conseguir ali uma boa comida, uma aguinha em gel e tal. E foge pra seguir os caçadores que saíram na próxima caçada. Só que ela acaba se perdendo e caindo ali, tipo numa caverna. E que tem uma árvore enorme que ela nunca viu na vida dela. Tem ainda um lago enorme que ela também nunca tinha visto. Então a história vai se desenrolar a partir desse contato. Tanto com a árvore como com essas formas de vida que ela nunca tinha visto. Que ela não fazia ideia que existia, né. Ela entendia muito pouco pelas lendas que a anciã contava. Mas ainda assim ela sempre esnobou muito da anciã. Ela nunca acreditou de fato que o que a anciã tava falando era verdade. E aí a gente vai acompanhar esse amadurecimento, esse entendimento que ela vai construir, né. Das coisas ao passo que ela tá ali vivendo isolada nesse lugar. É um livro bonitinho, mas qualquer coisa. Por quê? Eu achei bem entediante. Apesar de ser curto, é bem arrastado. Bem arrastado. E olha que a diagramação ainda ajuda a gente a ler bem rápido. Mas mesmo assim, eu achei o ritmo de leitura bem lento, sabe. Tava realmente entediado. Me deu sono, me deu até vontade de dormir. Fiquei assim, será que eu não tiro um cochilo? Só que eu pensei, não, vou ler. Porém, no finalzinho, a gente vê que toda essa vivência nova que a Samaa vai ter ali, né. Vai experimentar durante esses dias. Vai mudar muito ela e vai fazer com que ela aprenda muita coisa. E vai fazer com que ela, enfim, passe esses aprendizados pra frente, né. E isso é uma mensagem bonita do livro. Não vou falar muito mais coisa porque eu posso dar spoiler. Eu acho que é uma história bem simples, não tenho muitos spoilers pra dar. Mas é isso, gente. É uma história que tem, sim, uma mensagem bonita. Uma mensagem do que a gente tá fazendo com o nosso planeta. De como o meio ambiente é importante. E ao mesmo tempo, está sendo ameaçado constantemente pelos seres humanos. Então, assim, vale a pena. Mas, né, pode ser uma leitura um pouco arrastada. Mas aí eu vou deixar pra vocês lerem e verem se funciona pra vocês ou não. Então, eu vou continuar nessa saga, né. Falta quatro horas, como eu falei pra vocês, pra acabar a meta de hoje, de seis horas e oito minutos. E eu vou pegar pra ler hoje, depois, amanhã, da Rachel Lynn Solomon. Não sei se vou conseguir terminar. Porque, por exemplo, o primeiro que eu li, Desafio dos Semideuses, é mais ou menos desse tamanho, de 300 e poucas páginas. E eu li em quatro horas e quarenta, quase cinco horas. Agora só restam quatro horas de leitura, né. Não sei se vai dar, mas vou tentar. Mas antes de ir pro próximo take, já se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo. Copo de toda quarta e todo domingo. Deixa seu joinha aí embaixo. Me segue nas redes sociais, arroba Cobra Letrada, em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu comentar aqui nesse vídeo, ou qualquer coisa na Amazon. Qualquer coisa mesmo, tá, gente? Por favorzinho, ouça sempre o meu link, que tá aí no box de inscrição. E se você tem interesse de participar de um clube do livro, vem pro Clube das Cobrinhas. O link também tá aí no box de inscrição. E aí, gente, vim falar que estou em cinquenta por cento desse livro aqui. E tá sendo bem mais rápido do que eu estava imaginando. Mas, na verdade, me deu a ideia de vir aqui falar com vocês. Por quê? Porque eu não falei pra vocês a nota que eu dei pra Caçadora de Árvores. E eu dei três estrelas. E aí eu tava pensando que eu fui atualizar no Scooby, né. Aí eu vi que, basicamente, tá sendo uma escadinha pra baixo esse vídeo. Eu comecei maravilhosamente bem. Cinco estrelas favoritado. Depois, quatro estrelas. Depois, três estrelas. E esse, até agora, é umas três estrelas. Tô achando, assim, bem rapidinho, bem fluido. É um YA, né. Na verdade, é bem adolescente. Bem adolescente. Mas tem seus problemas. Vou falar pra vocês quando eu terminar. Mas só queria abrir esse parênteses das notas. Porque eu, sei lá, me liguei agora, né. Que tá dando essa escadinha. E eu acho que, infelizmente, a escadinha não vai voltar a subir com esse daqui. Acho que deve se manter no mesmo patamar. Não acho que esse livro vai ser ruim. Mas acho que vai ser umas três estrelas. Vamos ver. E detalhe. Tá faltando, mais ou menos, uma hora e meia pra eu terminar. Ó, quatro horas e trinta e quatro. Eu vou até seis horas e oito minutos. Então, falta, mais ou menos, uma hora e meia. Eu acho que eu termino porque eu falei pra vocês. Tá muito rápido. Muito rápido mesmo. Assim, voando. Até porque tem algumas páginas. Entre cada capítulo tem umas páginas de troca de mensagem. Imagem do cardápio que eles usam. Ou nota fiscal das coisas que eles compram. Umas coisas mais diferentes, assim, sabe. Que faz a história, né, se movimentar muito mais rápido. Mudou-se de plano, gente. Por quê? Estou em cinco horas e quarenta e três. E, então, tá muito perto, né. Tá faltando, o quê? Uns vinte e cinco minutos pra eu conseguir terminar. Só que eu estou, são oito e meia da noite. E eu tô indo pra casa do meu namorado. Então, eu vou aproveitar, enquanto eu ainda tenho esse cenário e essas luzes, para gravar e falar um pouquinho sobre hoje, depois do amanhã. E aí, no take final, eu falo as minhas impressões finais. O que eu achei do final. Porque faltam oitenta e cinco páginas pra eu terminar. Eu não acho que eu vou ler oitenta e cinco páginas em vinte minutos, ainda que eu esteja lendo esse livro super rápido. Inclusive, um parênteses aqui. Eu sei que muita gente vai falar, meu Deus, como que você consegue ler tão rápido e tal. Porque sempre aparece esse tipo de comentário nos vídeos. Mas, assim, gente, é o meu ritmo de leitura. Eu acho que é porque eu já tô tão acostumado a ler muito, sabe. Que eu, realmente, eu confesso que eu leio rápido, sabe. Consigo curtir 100% dos livros ainda assim. Eu sei que essa é uma dúvida que sempre aparece em vlogs, assim, que eu preciso ler 24 horas ou em determinados tempos específicos, né. Mas, fecha parênteses. O que se trata hoje, depois do amanhã, então. Aqui, a gente vai conhecer a Rowan. Vou chamar de Rowan, pra ficar mais fácil. E o Neil. Eles dois são hiper, mega rivais de ensino médio. Desde o primeiro ano do ensino médio, eles têm essa rixa. Que começou por uma coisinha desse tamanho. Que um foi melhor do que o outro. E aí, foi alimentando essa rivalidade. E aí, virou uma luta entre os dois. Pra ver qual que é o melhor estudante do ensino médio. Se é a Rowan ou se é o Neil. E isso durou os quatro anos de ensino médio deles, tá. Quando um perde, o outro ganha. E vice-versa. E eles vão fazendo isso. É uma loucura. E eles se odeiam. Pelo menos, o ponto de vista que a gente conhece é o ponto de vista da Rowan. E ela nutre uma raiva muito grande pelo Neil. E agora, né. O ponto de partida do livro é que eles estão no último dia do ensino médio. E, como se não bastasse, eles estão disputando para ver quem vai ser o orador da turma. Então, a Rowan não quer perder isso para o Neil. Porque isso é muito importante para ela, né. Só que o dia da Rowan já começa muito cagado. Acontece várias e várias coisas. Ela bate o carro. Ela chega super atrasada no colégio. Enfim, é um caos. E ela vai acabar perdendo esse posto de orador da turma para o Neil. E isso vai acender uma chama dentro dela de que, sim, cara, é o último dia do ensino médio. Essa era uma das minhas últimas oportunidades de derrotar o Neil. Eu não vou deixar isso batido. Aí, surge a ideia dela derrotar o Neil num jogo chamado Uivo. Que é uma tradição do colégio deles de todos os finais de ano, né. Quando o último ano do ensino médio está para se formar, no último dia de aula, eles fazem essa espécie de caça-bandeira, sabe. É um enorme jogo de desafios. Tem 15 desafios que eles têm que conseguir fazer todos eles. É dentro da cidade toda que isso está acontecendo. E quem conseguir esses 15 primeiro, sem ser pego. Porque também cada um tira um nomezinho de uma pessoa. Por exemplo, se o Neil tirasse a Rowan, ele teria que correr atrás dela para pegar o bracelete dela. Então ainda tem isso. Eles têm que concluir esses desafios sem ser pego por ninguém. E aí ela pensa, não, agora eu vou derrotar esse cara. Essa é a minha última oportunidade e é isso que eu vou fazer. Porque eu odeio esse cara e eu não vou deixar barato. Só que por conta de coisas do destino, eles vão acabar jogando juntos. E aí vocês vão ter que ler para entender o porquê e como que isso vai se desenrolar. Basicamente a premissa é essa. Acho que já deu para perceber que é um Enemy So Lovers. É muito claro desde o início que essa obsessão dela tem nome e sobrenome, né? Que é porque ela é afim do cara e vice-versa. E as amigas dela até falam, cara, você está muito obcecada. Será que não é um romance? E isso ela, não, jamais. Mas é óbvio que é, né gente? E conforme eles vão ali interagindo um com o outro, a gente vai entendendo que, claro, que é um romance escondido aqui dentro. Mas por que eu falei para vocês no take anterior? Que eu não estava, assim, amando esse livro. Até então eu acho que vai continuar sendo três estrelas. A não ser que o final seja muito bom ou muito ruim também, né? Mas eu acho que duvido muito. Deve ser aquela formulinha básica de Enemy So Lovers de uma história adolescente. Por que eu não estou amando? Porque é muito adolescente para mim. E não é que o livro seja ruim, porque eu não estou achando esse livro ruim. Tipo, eu não estou achando que ele tem falhas. Mas sabe quando você não é o público do livro? Então, eu acho que eu não sou o público desse livro. E sabem que eu vou para as leituras sem ler sinopse, né? Então eu fui para esse daqui sem saber o que era. Eu só vi que estava muita gente falando. Então eu pensei, beleza, deve ser bom. E fui. Só que esse negócio de ensino médio, a roa, a gente vê tudo pelo ponto de vista dela, né? E ela é muito obcecada com esse negócio de eu quero ter o ensino médio dos sonhos. Então é muito focado nessa realidade de ensino médio. Eu já passei por isso há muito tempo. Então eu não estou conseguindo me conectar 100% com as dores, as angústias dela, sabe? De, ah, eu quero seguir meu sonho de ser escritora na faculdade, mas ninguém me apoia e tal. Não sei, porque eu acho que eu já passei muito dessa fase. E também tem uma parte muito, muito, muito clichê zona de ela querer o namorado perfeito no ensino médio. Enfim, ela tem alguns diários que falam sobre isso. Então eu me desconectei um pouco com a história. Mas é uma história que é muito fluida, assim. Tem muito diálogo, então é muito fácil de ler. E eu falei pra vocês que a cada final de capítulo, né, entre os capítulos, tem sempre um detalhezinho relacionado ao capítulo que você leu. Então quando eles vão num restaurante comer, depois vai ter o cardápio, ou então vai ter a nota fiscal das coisas que eles pediram, ou vai ter um bate-papo, ou vai ter o capítulo de um livro que eles leram, sabe? É umas coisas mais dinâmicas e isso deixa a leitura mais fluida também, sabe? Então é bem rápido de ler e isso é um ponto muito positivo. E eu acho que no ponto que eu tô, o romance vai ficar ainda mais proeminente. E eu gosto de romance, então talvez eu até fique com o meu coração mais quentinho a partir de onde eu tô. Mas é isso, gente. Aquilo, né, não é muito minha cara, não é muito cobra letrada, mas é legalzinho. Então até agora, três estrelas, vamos ver se quando eu terminar eu vou achar isso. Então no próximo take eu falo pra vocês a minha opinião final. E termino também, né, o desafio aí de ler as seis horas e oito minutos. Mas com certeza eu vou até ler mais, porque pra terminar esse livro aqui eu vou precisar de mais tempo. E aí, mores? Já é quase meia-noite do dia oito de julho. E eu terminei hoje, depois, amanhã. E eu consegui terminar aquelas horas, né? A meta era seis horas e oito minutos e eu consegui seis horas e vinte minutos. Doze minutos a mais pra conseguir terminar de ler esse livro. Mas tudo bem. E como eu já tinha falado pra vocês, eu já imaginava que daquela parte que eu tava até o final, que ia acontecer de fato o romance. E aí aconteceu, teve até um plotzinho ali. Aquela coisa clichê dessas historinhas de romance que a gente gosta, né? Mas eu gostei do final, achei que foi bem fofinho, bem fofinho mesmo. Até teve uma cena mais hot, assim, que eu não tava esperando, porque o livro inteiro é extremamente adolescente. É pra um público mais jovem. E aí no final teve isso, eu fiquei, oi? Mas enfim, ainda assim, foi muito fofinho. Eu vou continuar com as três estrelas mesmo. E é isso, mas vale a leitura. Acho que se você gosta desse romance mais jovem, acho que pode ser uma história, assim, super legal pra você, sabe? E bom, gente, esse foi o vlog de leitura, né? Deu trocando o tempo de tela por tempo de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava pensando em fazer isso, só que durante toda semana, quando eu estivesse de férias, o que vocês acham? Me conta aí nos comentários se seria legal eu fazer um durante os sete dias da semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!